Bem-vindos capricornianos aqui ao canal Seu Signo Aqui, muito obrigado, você é novo no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, né, estamos sempre, vamos trazer sempre, pode esperar todo mês as previsões, sempre o signo com o primeiro vídeo e o segundo, né, para não ficar extenso, vou fazer sempre dividir duas semanas e duas semanas, ok? É só você ver, ativar no final de todos os vídeos, tem aí a opção para você direcionar para previsões novas, ok? Por segundo ou até mesmo voltar para o primeiro, ok? Muito obrigado pela visita, ativa o sininho que você vai receber notificação de novos vídeos. Vamos saber aí como que será a primeira e a segunda semana de abril para você, capricórnio, na área do amor, vamos lá, vamos saber. Primeira Segunda Raposa E a carta aqui das estrelas, a gente está falando na área do amor. A carta da raposa aqui da primeira semana de abril para você, capricorniano, ela fala, é uma carta de alerta, você não está no relacionamento aí, cuidado com pessoas à sua volta, com energia, é muito pesada, que pode aí afetar o relacionamento do casal, ok? Mas aí é o conjugo de cintura, porque você vai ter muita sorte, você vai tirar isso de letra, tenha certeza disso, mas se precavenha, né, para isso não ter feliz no seu relacionamento. E aqui na segunda semana, capricórnio, saiu a carta das estrelas, a carta que traz sorte, proteção, quer dizer, a fase ruim, ela diz aqui, a carta das estrelas, a fase ruim, fica para trás, e você tem um período ótimo em sua vida a dois, né, um momento ótimo. E aí você que está solteiro, de repente, pode esperar alguém que venha para você com muito brilho, né, que ele vai te dar muito amor, né, e vai ser um companheiro e uma amiga para você que está solteiro. Então vamos saber agora como é que será, capricórnio, para você aí, o trabalho e as finanças na primeira e na segunda semana de abril, capricorniano. Vamos lá. Vamos tirar aqui a primeira e aqui a segunda. Saiu a carta da lua e a carta aqui, a carta do trevo capricorniano. A carta da lua aí da primeira semana, capricorniano, a gente está falando em relação ao trabalho e finanças, a carta da lua, ela diz que coisas ocultas irão ser reveladas, boas ou ruins. Geralmente, coisas boas, né, que tendem a crescer a você aprender em relação à incerteza e à desconfiança. É o melhor momento para enxergarmos os nossos limites para não sofrermos, ok? De repente você está no trabalho, né, está passando por um momento aí, de repente você vai ter revelações, mas que sempre as revelações, de repente o momento não está bom, mas uma pessoa auxiliando, né, para você enxergar melhor as coisas. É só uma fase ruim que vai passar. Aqui, ó, a mesa, quase a mesma situação aqui, que é a carta do trevo. A carta do trevo, ela ainda fala ainda, aí na segunda semana, né, ela fala de obstáculos a ser superado, né, cautela no trabalho, mas serão passageiros com solução que de novo servirão para você aprender, né. Terá sorte depois aqui, terá sorte para passar pelas dificuldades e esperança para alcançar algo melhor. De repente até onde você está, né, de repente pode surgir uma oportunidade para você no futuro, não pode estar bem onde você está, de repente pode esperar que pode aqui com obstáculos, você terá sorte, de repente uma indicação para um novo emprego, de repente. Ainda falando da segunda semana aí para você que está no período aí sensível no seu trabalho, né, primeira e segunda semana de abril, capricorniano. Vamos saber então da saúde, como é que ficará a saúde para você, capricorniano. Vamos saber aqui, vamos saber aqui, vamos saber aqui, vamos ver como que será aqui a primeira e a segunda semana do mês de abril, saber da saúde, capricorniano. Saiu aqui a carta da cegonha e a carta aqui dos pássaros. A carta da cegonha aqui na primeira semana, capricorniano, ela fala, ela fala assim de pode ser notícia de gravidez, quer dizer, um período aí, o casal está bastante fértil. Se você está programando, a fertilidade está aí, mas se for não, a programação do canal, né, desculpe, a programação do casal é se prevenir para não ter uma gravidez aí, ok? E aqui já na segunda semana, capricorniano, saiu a carta aí dos pássaros, é uma carta positiva, é um momento assim que você está na saúde, você se sentindo bem, né, então é uma carta positiva, uma semana assim que você está muito comunicativo, sentindo-se leve, né, com muitas pessoas à sua volta, deixando você super assim, de alto astral. Quando a gente fala isso, alto astral, o físico, o mental, né, e o corpo, né, o físico mental, está ótimo para você, então você sentindo-se lá em cima, nas alturas, com muita energia aí, ok? Vamos aí, finalizando o vídeo, é só você ver aqui a anotação aí, que você pode já ir para o segundo vídeo. Muito obrigado, capricórnio!